Torcida igual o Vasco, vai tomar banho, cara. Como assim? Vai tomar banho. Eu passei no Vasco. Eu fiquei um ano e meio no Vasco, cara. Quase dois anos. Mais de um ano e meio. Você pegar o Vasco e ver o que a torcida do Vasco fez contra o Novo Iguaçu, eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu Deus. 60 mil pessoas. Contra o Novo Iguaçu. E o time mal das pernas. Passou arrastado contra o Água Santa. A gente passou um período em 2015 com o Vasco que eu falei assim, meu Deus. Eu fiquei com medo. Eu falei, a gente não vai subir. Porque no começo, a gente foi campeão invicto. Desculpa, 2015 não, 2016. Eu cheguei em metade de 2015, a gente caiu em 2015. Aí pegamos uma sequência de 2015 para 2016, que a gente foi campeão invicto. Ficou 34 jogos invicto.